Olá pessoas, estamos aqui com mais um vídeo de cookie clicker aqui no canal, meu Deus do céu, quantos meses que eu não faço por esse jogo, até arrepiei essa musiquinha, essa nostalgia, nova update pro jogo, a gente vai tá tentando ver aqui algumas coisas, como por exemplo, a atualização lançou uma nova construção pra gente comprar, que é você, exatamente, eu, você, nós, agora estamos no cookie clicker, você sozinho é razão por trás de todos esses cookies, você imagina que se houvesse mais de você, talvez você pudesse fazer ainda mais, galera, o que significa o que? Não sei, mas tem uma nova construção, novos upgrades, essa construção aparentemente é a última construção do jogo, pelo menos por um tempo eu acho, não sei se é definitivamente a última building de todas, eu espero que não, né, porque se não se não for, se for realmente a última building, saudades, que vai dar novas construções, novos upgrades e tal, cliquei no cookie, começou aqui a musiquinha, é, tenho vários aqui, tenho 20 milhões de cookies, eu acho que no último vídeo eu tava com, sei lá, deixa eu checar aqui, né, eu estava com freaking 14 milhões, com 308 bilhões de pontos de prestígio, e atualmente eu tenho 768 quintilhões, ou trilhões, não, pera aí, deixa eu ver de novo, bilhão, eu estou agora com milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, eu estou com 768 quintilhões de pontos de prestígio, eu tava com 14 milhões, agora eu tô com 20 milhões, caramba, galera, meu Deus do céu, galera, eu fiz um grinding da hora, eu descobri um negócio de combo, de cookie dourado, que você comba um, sei lá, um, um, um boost, sei lá, dois boost de construção, com o V7 e o V777, que juntos dão um boost imenso, e é assim que eu fui pra poder chegar até aqui, né, galera, então, foi muito, tipo, ó, poder de fábrica, muito negócio, e isso aí é o que, galera? Agora, você, tem um site que você pode ver quais cookies vão cair, entendeu? Aí o que eu faço? Eu pego meu save, vou lá, boto no site, ele vai me falar, olha, com o cookie sem estar com nenhuma estação ativada, vai te dar isso aqui, beleza, eu ativo, aí eu procuro um próximo cookie dourado, entendeu? E, ativando as construções, os cookies dourados, eles mudam, eles, tipo, você não ganha mais aquela, aquela mesma sequência, entendeu? Muda, muda a sequência. Então, você faz o que? Você vai fazer aquele negócio lá de vender, que spawna cookie dourado, se não me engano, aí você, tira a estação, clica no cookie, vai vir outro que é na estação, você ativa a estação, clica no cookie dourado, Você, é bom, sai, tira da estação de novo e clica, entendeu? Você tem que fazer uma estratégia muito doida, pra você ainda ter tempo de conseguir clicar e, nossa, cara, foi difícil. Eu acho que consegui fazer umas duas ou três vezes, então, meu Deus do céu, cada vez que eu conseguia fazer, eu ficava maluco, porque era muito cookie. Mas, beleza, vamos pra atualização, galera. Tem aqui informações aqui, blá, 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 nada a ver. Aqui, ó, often imitated, never duplicated. Adicionada a, peraí, tá em inglês? Era pra dar em português. Não tem como traduzir, não? Adicionada a final, vigésima construção. Atualmente, não tem mais buildings planejadas a partir desse aqui, mas tem muitos updates pra chegar, patches, futuros vão chegar, as minigames, a construções existentes, porque a gente tem alguns minigames, algumas construções que tem os minigames, mas não todas. Outro tier de upgrades e achievements, o ícones de leite, com sabores, updateados. Shimmery Veil agora tem um negocinho visual, bonitinho. Os sprites do Santa Velho foram, hum, é, tipo, aprimorados. Novo upgrade celestial que deixa você trocar presentes com outros players. Removido o Discord Rich Presents, que é aquele plugin que atualmente está quebrado. Aquele plugin que você está no Discord aparece, é, tipo, sei lá, DM4, jogando, sei lá, Cookie Clicker, entendeu? Aparece lá o joguinho lá aparecendo. Agora não tem mais, tá bom, mano? E, Cookie Clicker se torna 10 anos esse ano, então, considera esse vídeo aqui como um especial de 10 anos de Cookie Clicker. Parabéns, Cookie Clicker, você está fazendo aniversário de 10 aninhos, oi! E eu, talvez, eu resete, galera, mas eu não sei se eu vou evoluir de novo, porque, olha só quantos pontos de prestígio eu tenho, quantos Sugar Lambda. Eu tenho um 498, galera, se você, basicamente, os dias que eu não jogo o jogo, na verdade, já tinha uns, acho que uns cento de porra por um lado. Então, eu não jogo, basicamente, o jogo que eu faz uns 300 dias já, é muito tempo que eu não jogo o jogo. Eu já passou, já passou o tempo de você vir a ser adasso nesse jogo aqui. Aliás, eu lembro que o Phelps fez uma série, eu tentava passar e sempre ele passava de mim. Aí, ele voltou a jogar, aí depois, sei lá, de 4 anos depois que ele começou a jogar a segunda vez, eu comecei, passei, estou melhor que o Phelps. Posso dizer que eu sou melhor que o Phelps no Cookie Clicker. Não é melhor, não é muito legal dizer isso aqui, galera, mas, talvez, eu resete nesse vídeo aqui. Vamos, vamos, vamos resetar, na verdade. Vamos lá, eu estou nessa run aqui há 295 dias nessa run aqui, nessa jogada, cara. E eu vou ganhar 700 quadrilhões, eu tenho 54 quadrilhões. Então, eu vou, mano, vamos. Olha a transição. Tá, eu tenho 700 quadrilhões. Aqui, mano. Liberta todas as melhorias de catedralia. Glimmering, tornando-os mais poderosos. Explica como são liberadas. Você desbloqueado, melhorias de catedralia, você dá um 10% de produção extra. Boa! Tá, tem mais alguma construção aqui? Um upgrade? Deve ter mais uma, eu acho. Tem que ver aqui, qual que é o upgrade, que novo. É isso aqui? Papel de embrulho. Agora você pode enviar e receber presente de outros jogadores através dos botões do canto superior direito no menu opções. Eu quero isso! Tem mais alguma coisa aqui? Ah, tem que trocar o gatinho. Tem um gatinho novo, galera. Sim, tem um gatinho novo, ó. Esse daqui é o que custa 4 decilion. Agora, eu tenho um gatinho que custa... Deixa eu ver aqui quanto custa o gatinho. 5 decilion. Então, beleza, melhorou. Eu acho que também tem o do Javascript. Agora não é mais Javascript, né? Agora é você, né? Eu acho. Deixa eu ver aqui. Javascript. Cadê o Javascript? Eu não tô achando. Eu sou cego. Calma, acho que tá aqui pra cima. O negócio falhou. Não, tinha esse daqui. Por que eu peguei esse daqui? Eu não sei. Tinha esse... Acho que é porque... Sei lá. Talvez eu joguei. Esqueci de mudar. Mas tem mais custações agora. Eu posso comprar esse daqui. Porque esse aqui é 2 vigentilion. Então vale a pena comprar esse daqui. Beleza. Confirmar. Agora, o último gatinho. Esse aqui agora vai ser o gatinho de 4 decilion agora. Esse aqui. E esse aqui eu acho que eu não comprei isso aqui. Espaço. Tá, esse aqui é um cookie quadrado. Tem que explorar os cookies quadrados. 9 decilion. 7 decilion. Eita! 7 decilion. 9 decilion. Caraca, eu evoluí muito. E esse daqui é isso aqui. Esse aqui eu vou botar o... Não lembro qual que era a construção em passada. Tem que ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, caramba. Tá aqui pra cima. Então tem você e agora o do cérebro. Porque é vingentilion também. Tá. Eu acho, galera, que foram todos os upgrades. Eu tenho que checar aqui pra ver se tem todos os upgrades. Na verdade, vamos reencarnar. Sim. Não há mais vagas. Eita! Cadê meu cookie? Meu cookie sumiu! Meu Deus do céu, cara. Meu jogo tá bugado. Eu vou ter que... Eu vou ter que dar F5. Não, salvar... Não, salvar... Agora eu saio do jogo e volto. Ah! Estamos de volta. O que é isso aqui? É... Segredo? Não, não quero bloquear isso aqui. Vamos lá. Agora eu não tenho 5 e o mais, né? Esse teclado aqui eu não tenho 5 e o mais. Eu tenho que usar o dedo mesmo, ó. Meu teclado não é full size. Ele é negócio. Então agora eu tenho que clicar com dois dedos. Agora eu tenho que clicar completamente agora. Comprei todas as melhorias, né? Mais fácil. Gatinhos. Agora, galera, a gente vai comprar os upgrades agora do bichinho ali. O você. Eu vou deixar o você por último. Eita, nós. Por que que tá clicando tão rápido, galera? Nossa, meus dedos são muito rápidos. Sorte. Beleza, consegui sorte. Nossa, cara. Meus dedos são muito velozes, cara. Olha isso aqui. Olha, eu ganhei achievement. Eu ganhei achievement. O que que eu fiz? Eu ganhei achievement que eu não ganhei na rodada passada. O que que eu fiz? Olha lá. Eu tô conseguindo um monte de achievement, galera. Eu não consegui esses achievements na run passada. É porque também não dá pra vocês verem as achievements da Steam. Eu acho. Vários aqui no cantinho. Mas caraca, velho. Agora eu tenho que fazer a conquista da Steam, mano. Da hora. Eu quero essa árvore aqui. R$694. Ah, tem um dragão também. Tá, agora eu tenho que fazer um negócio dos vocês agora. Tá. Árvore. Não, abriu errado, burro. Biscoito festivo. Beleza. Nossa, cara. Eu sou muito clicador, cara. Mano, o jogo tá rodando. Mano, o jogo tá rodando liso, cara. É muito estranho isso, cara. O jogo não rodava, assim. Agora, ó. Tem o tubo de ensaio festivo. Maravilha. A gente vem aqui, ó. Hum. Comprar mais coisa. Comprar mais coisa. Eu acho, galera, que já dá pra comprar já. Já dá pra comprar o nosso queridíssimo você. Vamos comprar de 10 em 10. Vamos lá. Ó. E 50. Vamos ver. 50. A gente desbloqueou aqui. Tubos de clonagem. Você. São duas vezes mais eficiente. Não sei. Você é duas vezes mais eficiente. Ah, bê. Ok. Nutrientes energizados. Ahn. Dublês. Usina de reciclagem de clones. Desenvolvimento acelerado. Beleza. Agora, vamos botar 100 agora. O que mais? Ah. Co... Olha. Clones de vovós. Vovós são duas vezes mais eficiente. Boa. É. Clones criados livres. Vocês são duas vezes mais eficiente. Revisão por pares. Tá. Vamos comprar agora. 200. 200. Olha, biscoitinhos. É. Adaptação genética. Poder na diversidade. Agora, vamos botar aqui. 300. Não. 400. São 500. Se eu tiver dinheiro, né? Eu acho que eu não tenho que ter dinheiro, não. 405. Vou pegar mais um pouquinho. 450, vai. Beleza. 450. Ah, temos aqui. Auto aperfeiçoamento. Controle de fonte. Forte de trabalho unida. Patrulhas de segurança. Gotas de chocolate especializadas. Eu vou comprar tudo isso aqui menos do... Do apocalipse da vovó. Ai. Quase. Quase. Sei lá o que. Engasguei aqui, hein. Tá. Tá impossível de comprar agora o bicho ali. O bicho ali também é conhecido como você. Temos a estatística. Temos as conquistas também. Deixa eu ver aqui os upgrades. Upgrades são todos? São todos. Ok. Eu tenho todos os upgrades celestiais aqui. Acho que eu não falei isso pra vocês, né? Eu tenho todos os upgrades celestiais. Eu tenho 590 de 716 melhorias. Eu tenho os achievements 563 de 622. Quase lá. Olha que bonitinho. Tem os íconezinhos dos lentes. Que legal. Olha aqui. Esses aqui são os meus achievements. Fortemente só falta só uma melhoreia de cada upgrade. E temos aqui as conquistas. Que é... Um você. Tem meu próprio clone. E... 50. Multiplicidade. 100. Nascido para este trabalho. 250. Episódio 2. Copiado. A vida encontra um jeito. Superlotação. Força nos números. Exército de mim. Conhece-te a ti mesmo. Não fazia sentido não viver. Gargalo genético. Apesar de tudo, ainda é você. Eles perceberam uma coisa, né, galera? Agora, os números... São... Agora... Não são mais aqueles números muito longos em português. Agora, somente septum decilion. Porque um problema na tradução do jogo... Que não traduzia a conta de cookies. Então, ficava aquele número extenso, assim. Aí, em inglês, ficava certinho. Agora, eles... Maravilhosamente. Deixaram o número em inglês. Encurtado. Mas o resto, tudo em português. Então, ficou muito mais fácil agora de entender as coisas. Ainda... Que susto, cara. Mano. Como que dizia que o cookie click iria virar um jogo de terror, cara? Bom. Eu acho, galera. Que a gente não vai conseguir ter mais nada nesse vídeo aqui, eu acho. Só se eu te esperasse e parecia um cookie dourado. Conseguisse um vezes sete aqui. Mas... Vai demorar. Vai demorar. E eu não sei se vai dar pra fazer isso aqui nesse vídeo aqui. Ah! Galera! Tem o upgrade dos clones. Dos... Você tem como criar seu próprio personagem, galera. É muito legal isso aqui, cara. É muito legal. Tem vários tipos de cabelo. Vou botar esse daqui. Cor do cabelo. Vou botar esse daqui, que é quase um preto. Cor de pele. Vou botar esse daqui. Forma da cabeça. Qual a diferença? Nossa, cara. Esse aqui parece, sei lá, um véio. Eu... Acho que esse aqui parece mais comigo. Rosto 1. Oh, 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 oh. Eita, nós. Sorrisinho. Tem aqui. Óculos. Esse é 2. Tá, esse aqui não tem um óculos transparente, não, véio? Que isso, véio? Tem barba. Eu vou botar esse óculos aqui. Beleza. Dá pra ser assim. Cook dourado. Frenese! Opa! Comprei upgrade. Eu não tinha comprado esse upgrade, não! Não! O que eu comprei foi... Patrulha... Não, aqui, ó. Planos corporais aperfeiçoados. A sorte aqui, que legal. Deu pra comprar mais 10 de você. Agora é 507 pra eu conseguir 483. Caramba, velho. Se eu conseguisse aparecer, sei lá, um build de construção, um boost de construção, logo agora, seria bom. Aliás, eu vou ver agora, né, galera? Agora eu só vim aqui, ó. Exportar o save. Ó, presente! Olha! Entre 1 e 1.000 cookies na caixa de presente. Galera, se você... Não, não, não. É impossível. Imagina, cada pessoa do meu canal enviar 1.000 cookies. Não, não vai ser, não vai ser. Mas eu posso deixar um recado. Não seja grosso. Que legal! São várias linhas. Que bonitinho! Que, mano... Esse jogo tava com o canal vermelho, velho. Que bonitinho! Pô, mas podia ser esse lá. Botar um monte, né? 1 e 1.000. Não, não tem ninguém pra embrulhar. Enviaram um presente. Pode colocar... Ó, olá. Toma esse presente. Design da caixa. Tem design! Que bonito! Eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei. Ui, isso aqui é legal, isso aqui é legal. Embrulhar. Olha! O código de presente! Que legal! Nossa, mano. Muito legal. Muito legal. Não é possível receber de azul com presente. Meu cookie acabou! Ah, porque tem outro. Aqui, ó. As vovós do você. Eu acho que é a vovó do você, né? Tá. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Beleza. 483. Galera! Esse aqui foi o vídeo de cookie clicker. Calmou, 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 calmou. Eu esqueci de fazer isso aqui, ó. Dragãozinho. Dragãozinho. Que isso aqui eu boto o quê? Você pode atrair dois mais julgadores. Julgadores de área em 20% mais cookies. E explodem 20% mais cookies. Caraca! Mas eu acho um décimo de todas as aulas combinadas. E o do dobro. Deixa eu ver qual que é o do... É o da Prisma, que dobra é toda a produção. 112 mil. Tá. 112 mil. E qualquer outro do gatinho. 112 mil. 107 mil. Tinha o das vovós também, eu acho. Cadê o da vovós? Aqui, ó. 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 59. Não, não vale mais a pena, não. Não vale mais a pena, não. Melhor deixar o do Prisma mesmo. Beleza. Conseguiu o do Prisma. Agora a gente vem aqui. Vamos ver se... Olha. Cookie dracônico. Bonito. Ah, tem que fazer carinho do dragão. Faz carinho do dragão. Aí. Bônus aleatórios. Não trecho. Fintamentos comuns. Boa. Dá pra... Dá pra... Aparecer mais? Não. Não. Ah... Eu quero ver isso aqui, ó. Não, ainda não dá, cara. Meu Deus do céu, velho. Quando que eu vou conseguir comprar um monte de você? Então, volte pra finalização, DM. Não conseguimos analisar tudo do update, mas analisei o máximo que eu pude. Espero que vocês gostaram desse vídeo aqui. Diga o clicker. Se você quiser mais, já sabe, né? Comenta aí, que eu vou estar lendo. E comenta outro jogo que você quer que eu jogue. Então, esse foi o vídeo. Valeu, falou e fui. Uou.